E aí pessoal, estou descendo ali na casa do pai porque ele me pediu ajuda para bodar uma árvore Uma árvore que está botando em risco a casa Vamos fazer esse serviço aí, eu quero ver eu trepar em cima daquela árvore ali Mas enfim, vamos tentar, vamos ver se vai dar certo essa loucura aí Ele não sobe né, vou ter que tomar a árvore do certo né Gente, mais uma vez falando, para quem quer adquirir produto para esse tipo de serviço Ferramentas, motosser, roçadeira, soprador, eu indico a loja Líder É uma loja que eu confio, é uma loja que eu compro e que eu indico ela para vocês E aí 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 Vamos lá. 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 Olha o tempo, velho. Fazendo barulho. Ah, tinha uns pneus aqui. Acho que a mãe tirou esses pneus daqui. Mal o jeito que ficou. Tirei o que eu consegui. Essa de cara, o pai não quis tirar essa parte de cara. Se eu manejasse ali, eu conseguiria. Mas assim, olha a saúde dessa árvore. Olha. Não está de acordo. E olha aqui embaixo. Ela está estragando, apodrecendo. Isso aqui, para cair para o lado de cá, é dois palitos, né? Então, não adianta, né? Já está quase tudo limpo, foi. Já tirou todas as lenhas que tinha aí. Cheguei tarde. Mandei uma esbagaçada na teia lá. Sempre assim. O importante é que foi feito. Olha aí. Se fosse por mim, eu cortava ali, ó. Tiava toda essa pataca lá de cima. Mas não quis. O pai vazou. Deixa que chova, né, gente? Deixa que chova. Tem que chover para nós plantar, né? Está precisando. Os milhos estão fracos. Tem água. Espaço também, que é meio parado. Mas é assim mesmo. Agora é este chove. Meu Deus do céu. Eu dei meu celular de soco no chão, mas é o fim do picado. Por isso que eu não gosto tanto de filmar com o celular. Só que quando fica meio escuro, assim, a gente se brinca. Com a GoPro já fica cagada a imagem. Olha ali, ó, tá? Se fosse com a GoPro, adeus o livro agora. Deixa eu fazer um comparativo aqui para vocês. Ali é a imagem do celular, né? Olha a imagem da GoPro. Olha ali. Totalmente escuro. Olha a diferença. Daí não adianta, né? Não tem, pô. Mas, gente, é isso aí. Eu ia levar a minha ferramenta para cima, mas agora, se eu fizer isso, eu vou molhar todas as minhas coisas. Não vai ter jeito. Eu tenho que ir na cidade pegar a ração. Tem que jogar aqui dentro. Mas só a ração para as galinhas. Pegar uma ração lá para a galinha coeder. A nossa galinha coeder, começar a botar. Olha que beleza. E é isso. Olha o barulho da chuva. Olha, vai tirar até a puíla do caminhonete. Deixa que chova. Vamos aproveitar. Tem três dias de chuva e já é para começar hoje. Tem mais três dias. Deixa que tomar que chova vai mexer com as águas. Já está ficando fraco o riozinho. Está ficando fraco mesmo. É isso aí. Serviço realizado com sucesso. Chuva caindo. E eu vou na cidade pegar uma ração para as galinhas. Fui. E eu vou na cidade pegar uma ração para as galinhas. E eu vou na cidade pegar uma ração para as galinhas. E eu vou na cidade pegar uma ração para as galinhas. E eu vou na cidade pegar uma ração para as galinhas.